Oi, meninas! Eu vou ensinar pra vocês hoje esse lacinho aqui, ó, lindo, 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 lindo. Gente, é maravilhoso ele, tá? Então, ele tem aqui, ó, esse aqui é no cetim, eu fiz cetim com termocolante. Esse aqui eu fiz tecido de algodão com termocolante, tá? Esse aqui eu fiz no feltro, tá? Esse feltro nem é tão bom assim, mas eu fiz no feltro, você pode fazer no feltro. Pode fazer também na lonita, fica lindo na lonita, eu não fiz na lonita aqui. E pode fazer também com corinos, tá? Tem os corinos que vêm, eu não sei se aí vocês encontram, mas aqui onde eu moro, tem os corinos que vêm assim, um pedaço grande assim, sabe? Então, dá pra fazer, eu não sei como é que é vendido aí no Brasil. Mas esse vai ser o tutorial de hoje, né? Então, vamos lá para o passo a passo e para os materiais. E o molde desse lacinho, meninas, olha, eu tento colocar aqui no canal, muitas vezes o link, ele acaba expirando e ficando inválido. Então, a única forma que vocês têm de pegar realmente esse molde é no meu grupo Laçareando no Facebook. Então, você adiciona lá no grupo, tá? Laçareando no Facebook, porque é lá que eu vou disponibilizar o molde mesmo, porque aqui fica mais difícil. O link, ele acaba ficando inválido. Então, se adiciona no Facebook que o molde vai estar lá disponível pra vocês. E pra esse vídeo, meninas, vocês vão precisar do molde, né, que vai estar disponível no grupo Laçareando, tá? Esse molde aqui aberto, ele tem mais ou menos 17 centímetros, tá? E aqui pra cá, ó, desse aqui, ó, tem 3 centímetros e meio. Aqui no meio, tem 1 centímetro, tá? Então, a altura dele aqui, ó, tem 17 centímetros, né? Deixa eu ver de novo. É, mais ou menos 17 centímetros no grande. O menor, ele tem... O menor, ele tem 14 centímetros. Aqui, ele tem 2 centímetros e meio, tá? E aqui no meio, um pouco menos 9 milímetros. Então, é isso que vocês vão precisar de dois moldes se vocês fizerem sobreposto, tá? Vocês vão precisar do tecido de cetim, tá? Vocês vão precisar também do termocolante. Vocês vão precisar do termocolante, tá? Vocês vão precisar de cola quente. Vocês vão precisar do aplique que vocês escolherem pra colocar esse laço, tá? Pode ser tiara, bico de pato, o que você escolher pra colocar o laço. Vocês vão precisar de uma manta, se vocês preferirem fazer assim, com acabamento, tá? Ou sem acabamento. Então, você escolhe. Pode ser pérola também aqui. Pode colocar uma pérola, assim, três pérolazinhas, né? E o acabamento que vocês preferirem, tá, meninas? Então, é basicamente isso. Então, vamos lá pro passo a passo. Pra esse vídeo, meninas, olha bem. Eu vou usar, tá? Eu vou usar o termocolante. Aí, você vai pegar o molde e você vai traçar aqui no termocolante, tá? Não do lado brilhoso, ó. Você vai passar no lado do papel. Aí, você vai desenhar aqui, tá? Tudo com a caneta. E depois, você corta aqui assim no quadrado, tá? Tá? Então, pra começar, eu vou pegar meu tecido aqui. Eu vou colocar, ó. Eu vou colocar meu termocolante do lado... Do lado brilhoso pro avesso do tecido. Tá vendo? Ó, o lado brilhoso do tecido, do setinho, ele vai ficar pra fora. E o lado fosco pra dentro, que vai ser... O lado fosco vai se encontrar com o lado brilhoso do termocolante. Então, vai ficar assim. Tá? Então, o que que você vai... Meu espaço é muito pequeno aqui. Gente, você vai pegar um tecido, tá? Qualquer tecido que vocês tiverem aí, vai colocar por cima e vai passar o ferro. Mais ou menos de 10 a 15 segundos. Você vem aqui e vai passar o ferro. Ou até o termocolante grudar bem no tecido. Pronto. Agora aqui, você vai deixar esfriar bem, porque ele adere melhor quando ele tá bem frio. Você só vai cortar depois que ele esfriar bem. Espera esfriar bem, tá? Pra depois cortar. Pronto. Depois de frio, tá? Você vai cortar aqui. Você vai pegar aqui e vai cortar aqui, ó. Pode cortar um pouquinho pro fora do molde, onde tá o risco, no caso. Você vai cortar tudo, tá? E depois eu volto aqui. Eu vou cortar aqui, aí depois eu volto. Ó, menina, depois de cortado, aí você vai tirar ele, né? Pronto. Tirar ele aqui, né? E agora, a gente vai transferir isso aqui de novo. Pra aqui pro tecido, tá? Vou colocar em cima do tecido de novo. Vai colocar... O tecido por cima pra passar. É que é só passar o ferro de novo. Deixa esfriar pra poder cortar. Depois que você esfriar, você vem aqui e vai cortar. E como é que você vai cortar? Você não vai cortar aqui, ó, pra fora. Na verdade, você vai cortar pegando um pouquinho do tecido que já tá com o termocolante, tá? Ó, eu tô cortando um pouquinho ele, ó. Dessa forma, bem pouquinho mesmo, tá? O tecido não vai desfiar o cetim. Por isso que na hora que você cortar... Na hora que você cortar a primeira vez, quando o papel tá no tecido, você corta um pouquinho fora da marcação. Que você marcou com o lápis, tá? Aí, aqui, você vai fazendo tudo isso aqui, ó, até você cortar tudo aqui, tá? Tirar todo esse tecido, essa sobra de tecido, ó. E eu cortei um pouquinho, tá vendo? Ok? Pronto, meninas, ó. Tá cortadinho, fica super lindo. Se vocês tiverem, né, vocês quiserem garantir mais pra não desfiar... O tecido de cetim tem a vantagem, né? Você pode selar. Tem a vantagem do... Em cima do tecido de algodão. Então, o bom de fazer... Aqui, é porque você pode selar. Então, você vem aqui e já vai selar. Aí, fica seladinho. Tá? Super seladinho. Então, a vantagem de fazer com o cetim, além de ficar super bonito, é essa. É que você pode selar, tá? Pronto, eu já fiz esse aqui e esse aqui é o menorzinho, tá? Se você quiser fazer sobreposto. Aqui, você vai pegar, ó, e vai... A gente vai colar aqui, ó, tá? No caso aqui, ó, ele tá um lado diferente do outro, você tá vendo? Eu gosto mais de fazer assim, os dois lados iguais. Eu venho aqui e coloco, aí eu venho com essa daqui e eu venho com essa pra ficar assim, ó. Tá? Esse laço também você pode usar do outro lado. Ó. Pode ser usado dos dois lados, meninas. Vocês podem fazer tanto de um lado quanto do outro, tá? Aí, aqui, arruma direitinho se vocês forem usar desse lado. Então, qualquer um dos lados é certo. Aí, aqui, eu passo a colinha aqui na ponta... E vou colar aqui no meio. Pronto. Eu amei fazer com o setinho, amei. Ó, aí fica assim, tá? Aqui já pode ser um laço. Tá bom? Aqui já pode ser um, você já pode fazer ele, finalizar e colocar na faixinha, ó. Ou aonde vocês preferirem. Aqui, ele é menor do que ele, ó. Então, se você também quiser já finalizar aqui pra uma criança menorzinha, ele já fica bonitinho. Se você fizer o molde, diminuir o molde e fazer um pra fazer sobreposto com esse. Aí, ele vai ficar bem delicado, tá? São dicas. Gosto sempre de dar dicas, tá? Aqui, eu vou fazer sobreposto. Vou pegar aqui, ó. Passa aqui e faz o acabamento, tá? Pra ficar assim, ó. Então, depois que vocês colocarem aqui, né, a sua fitinha no meio, você pode dar o acabamento que você preferir no meio. Eu coloquei uma micro câmera... Um micro câmera. Eu coloquei uma micro manta, tá? Você pode colocar a manta normal, que fica lindo também, ó. Pérola. O chatom, o acabamento que você preferir no meio. Então, ele vai ficar assim, depois de pronto, tá? Fica lindo, meu Deus, apaixonado por esse laço. Gente, fica um luxo termocolante com cetim. Fica muito lindo mesmo. Então, vocês podem fazer qualquer laço duro com cetim termocolante. Tem alguns laços de acetato, você já pode fazer. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer no acetato. Já faz assim, que é super fácil, tá? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, tá? Dá o seu like pra você que não tá inscrito ainda no canal. Se inscreve, tem muitas dicas bacanas mesmo. E se quiser participar do meu grupo no Facebook, procura Lassariando e se adiciona lá. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo.